O clima de final que a diretoria do Santos criou pra esse jogo contra o Vasco foi tão grande, mas tão grande, que até bicho eles pagaram pro jogador por uma vitória. Pois é, caso você não tenha acompanhado, o Santos tratou essa partida contra o Vasco da mesma forma que ele trataria se fosse uma grande decisão de um grande título. E que só abrindo um parênteses aqui, eu acho que o Santos estava até certo, tá? Mas enfim, a gente teve treino aberto na Vila Belmiro, que foi lotada com vários torcedores mostrando ali o seu apoio um dia antes do jogo. No dia do jogo também, todos os ingressos vendidos, uma festa incrível na Vila Belmiro. Teve palestra motivacional com o Oscar Schmidt sobre motivação no esporte na sexta-feira pro elenco quando chegou na concentração. E pra completar esse clima de final, a diretoria prometeu aos atletas no vestiário que caso eles vencessem, uma premiação de um milhão de reais seria pago pra todos aqueles que participassem da partida. A estratégia deu super certo, até porque o Santos venceu por 4x1 fora as ameaças pra cima do Vasco. E na divisão, cada atleta levou pra casa aproximadamente 35 mil reais. Vários torcedores do Vasco chegaram a criticar o Santos, falando que eles estavam criando um clima desnecessário, que eles estavam criando uma tempestade num jogo qualquer, mas pra mim, pelo menos, não era um jogo qualquer. Era um confronto direto, jogo que o Santos podia sair da zona de rebaixamento, ultrapassar o Vasco, inclusive, que são ali dois candidatos fortíssimos. E tenho total certeza que a diretoria do Santos, depois de olhar pra esse placar, não se arrepende nem um pinguinho de uma ação que o fez ao longo dessa semana. Pelo menos é o que eu acho. E você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí, eu faço vídeo sobre futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.